Salve galera! Beleza? Aqui sou eu, o Júnior Nogueira. Se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva no canal deles, que eles são fera, ganharam aí. Primeiro lugar, Brito, UNBK, do canil UNBK, né? Se eu não me engano, se tiver errado, me corrija aí, Brito. Daqui a pouco tu vai entrar aí. Segundo lugar, Lua LBK e terceiro, Vitoriel, Yamazate Buquenio e Lua LBK, do canil Lua LBK. Tamo junto, que esse ranking aí venha a ser o melhor ranking. Esse daí é o primeiro, o Brito, o segundo, Alu, o terceiro, Vitoriel. Deus abençoe aí os três, os ganhadores do ranking e junto nós vamos além. Família Peças Nova, Pit Monster, News. Tamo junto! É nóis! Fala família Peças Novas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Brito, proprietário do canil UNKB. E tô aqui hoje, tendo a oportunidade de estar participando de mais uma etapa do ranking dos canis. Pra quem não sabe, eu fui o ganhador do último ranking que teve aqui dos canis. Tô muito feliz em estar participando da segunda temporada. E olha só o que eu preparei pra vocês. Se liga aí! E olha só o que eu tenho aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.